Meu nome é Joanil Buriti, eu sou coordenador junto com o professor Fábio Lozano, da Colômbia, e a professora Eliana Rodi de Cuba, do GT, Religião, Neoliberalismo e Pós-Descolonialidade. Nós trabalhamos nesses três últimos anos com essa temática, o grupo já vem de anos anteriores, mas houve um aumento significativo do número de pessoas participantes no GT, e com esse aumento também se tornou mais complexa a coordenação das atividades. Fomos muito afetados pelas mudanças que aconteceram por conta da pandemia, mas mesmo assim conseguimos realizar um trabalho satisfatório. Nós organizamos o nosso trabalho em função de sub-eixos temáticos, que foram o eixo de gênero, o eixo de interculturalidade, o eixo de populismo e laicidade, o eixo de neoliberalismo e o eixo de identidades territorializadas e meio ambiente. Tudo isso como forma de transversalmente enfocarmos os temas do GT, que basicamente tem a ver com o impacto que o avanço do neoliberalismo, não apenas nas instituições, mas também no cotidiano, na cultura das sociedades latino-americanas, que a gente produziu nas últimas décadas, e as ferramentas analíticas novas que nós precisamos incorporar, perspectivas novas de análise para compreender o impacto desse fenômeno religioso, sobre o fenômeno religioso, mas também do fenômeno religioso. Em torno disso, então, nós organizamos algumas atividades, já no contexto da pandemia, na forma de lives, fizemos, organizamos conversatórios, lives, a partir de cada um desses eixos temáticos que eu mencionei. Organizamos, em novembro de 2021, um seminário internacional virtual, que contou com uma participação bastante importante de pessoas, tanto do mundo acadêmico, como de ativistas do campo das religiões, e ativistas do campo dos movimentos sociais que têm interface com a religião, discutindo as temáticas do OGT. Nós organizamos a programação desse seminário virtual, também na base desses subgrupos temáticos que foram mencionados. E, após isso, nós sacamos, a partir dos conversatórios, alguns boletins e preparamos, e continuamos a preparar publicações que envolvem tanto artigos em revistas científicas, como também a publicação de livros eletrônicos, que vão nos permitir rapidamente chegar a um público mais amplo, incluindo aqueles que já foram alcançados pelas atividades do OGT. Nós tivemos também uma mesa organizada na Conferência do CLACSO no México, que tentou explorar esse tema da descolonialidade, que continuou sendo um tema bastante desafiador para o grupo. Embora nós tenhamos identificado o tema como relevante para nós, foi percebido como esse é um tema que ainda demanda bastante discussão e bastante aprofundamento. E nós estamos planejando ainda um evento de encerramento que ocorrerá este ano e que terá como foco a temática do racismo como uma outra temática que se fez muito evidente nesses debates que foram realizados. Além disso, houve alguns tipos de incidência realizadas por membros do OGT, mais do que pelo próprio OGT, e que diz respeito às conexões mantidas com atores religiosos, com movimentos sociais e em alguns espaços, digamos, de debate público que membros e membras do nosso OGT têm ocupado. E, nesse sentido, nós temos percebido, e para concluir, não apenas o sentido de culturas de competição, de isolamento ou atomização social, mas também no sentido de respostas e de formas de mobilização que têm surgido em torno de organizações religiosas ou de atores religiosos para enfrentar os desafios que esses impactos e essas transformações têm produzido. Legenda Adriana Zanotto